Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir que os anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conselho de respeito Resolveu seguir, ir atrás, cai coragem Só que você sai em desvantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um peixe, um passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa que se viver em qualquer lugar Volte a trilha Volte a trilha Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol Sua vida, portas, apertas Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir que os anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir que você não tem fim